Já está disponível para consulta no sistema Fique Ligado da Anatel os pontos de acesso à internet que utilizam a tecnologia Wi-Fi, os chamados hotspots, em todo o país. Até então, o sistema só oferecia informações sobre orelhões. É possível consultar, inclusive em inglês, a quantidade de hotspots em cada estado e município, sua localização e o local em que o serviço pode ser acessado, por exemplo, em uma academia, no aeroporto, no estádio, e o tipo de acesso, se gratuito ou pago. Obrigado.